Bom, vamos falar sobre o primeiro assunto. O primeiro assunto é que o amor voltou. Pelo menos o amor dos artistas ao governo federal. E vamos ler uma, vamos começar o dia lendo uma notícia. Lembrando que todas as notícias, praticamente todas as notícias que eu coloco aqui para vocês, são sempre o meu Locals.com, onde eu coloco as notícias que são as mais entrevistas, elas chegam para vocês, muitas delas com comentários meus a respeito dos acontecimentos. Então, vamos ao outro assunto, a ver o que está acontecendo aqui. E a primeira notícia é essa da farra dos artistas. O doutor Lula autoriza 16,5 bilhões, o maior valor da Lei Rouanet em 21 anos. O valor para a capacidade de projetos culturais é recorde, equivale a tudo o que foi liberado pelo Bolsonaro em quatro anos. Tudo o que foi liberado pelo Bolsonaro em quatro anos. Em 2023, a Lei Rouanet, e essa foto é muito legal, aquela foto dos artistas fazendo o L, né? Essa é uma foto maravilhosa. Em 2023, a Lei Rouanet teve um patamar de histórias de aprovações de projetos culturais, trazendo 16,5 bilhões. Esse valor é uma hora e 21 anos e não apenas ultrapassou mais de quatro vezes o que foi aprovado pelo funcionário. Dois ajustamentos da inflação para 3,6 bilhões, mas também excede a soma de todas as outras aprovações durante os quatro anos do governo anterior, que totalizaram 15,2 bilhões. Então, você olha aqui esse gráfico do Poder 360. A gente viu lá que a Dilmaim, no melhor momento, sim, na época da farra do orçamento 2011, Brasil, a Dilmaim, esses valores são corrigidos já pela inflação, então não são valores luminais. A Dilmaim liberou 10 bilhões. Foi o máximo. Quando chegou no Bolsonaro, no ano de pandemia, 2021, 2020, o Bolsonaro liberou com 2,5, 3 bilhões, 4 bilhões. E no ano passado, no ano passado, foi 3,6 bilhões. Então, o Lula, no primeiro ano, meteu pau, 3,6 e meio bilhões. Tem outros levantamentos que mostram 18 bilhões. E está aqui. Os dados foram compilados pelo Poder 360. Os dados são do Poder 360, compilados pelo sistema do Ministério da Cultura. Então, dados do Ministério da Cultura. E aí, você olha aqui nos dados, foram aprovados 10.676 projetos. Eu vou explicar como é que funciona rapidinho esse momento para vocês. Mas aí, você vê artes cênicas, 4 bilhões, 4 bilhões. Música, 4 bilhões. Artes visuais, 2,3. Patemônio cultural. Aí começa, humanidade, audiovisual. Esse é o dinheiro, tá? Esse é o destino, o dinheiro. Então, agora, assim, claro, eu gosto da foto. A foto é a foto que eu gosto. Quando tem artista fazendo L. Tem várias partes que eu podia ter visto artista fazendo L. E é óbvio que ia acontecer, porque quando você vê na turma, todos esses caras fazendo L na foto, o que você está vendo é uma formação de quadrilha. É uma formação de quadrilha para cingar a tua carteira. O golpe tá aí. Caiu quem quis. Peraí, desculpa interromper esse vídeo, mas é que eu continuo censurado pelo STF. Além deles cancelarem o meu passaporte, congelarem todas as minhas contas bancárias e bloquearem as minhas redes, agora eles também querem proibir os meus vídeos no Brasil. Você pode continuar me acompanhando seguindo o meu segundo canal, que é o canal de cortes. Mas melhor ainda, é se inscrever no meu canal do Rumble, que é o concorrente do YouTube que não cumpre essa censura. E se quiser ter acesso a todas as minhas postagens pra sempre, deve se inscrever no meu Locals, que funciona de uma forma parecida com o Facebook ou o Twitter. Todos os links estão aqui na descrição. Entra lá, senão você vai ficar desinformado e aí eles vão vencer. O pessoal tá reclamando. Áudio picotando? Programa? Áudio picotando no programa? Isso é algum problema? Isso é muito estranho. Melhora o áudio assim, pessoal? Teste! Teste! Melhora o áudio assim, pessoal? Responda no chat, por favor. Ah, que interessante. Que interessante. Bom, já entendi qual foi o problema. O problema na configuração do computador. Bom, eu peço desculpas a vocês. Eu tava falando da Lei Rouanet e falando sobre o valor da liberação. O quanto que a liberação foi absolutamente colossal. E comparando com os outros anos do governo Bolsonaro, pra quem pôde ouvir. Isso foi o highlight, né? E eu tava dizendo o seguinte, que quando você vê essa turma aqui fazendo o L na foto, isso é uma formação de quadrilha. Essa turma tá realmente fazendo uma formação de quadrilha pra tungar a tua carteira. é um golpe que tá evidente, né? 16 bilhões, esse, eu acho que os 16 bilhões, eles tiram o atraso de todos os outros anos. É como se o Lula tivesse retomado o patamar dos governos da Dilma, dos governos do Lula. Né? Só que em um ano. 16, em um ano. É mais do que a soma de todo o governo Bolsonaro, mas é mais do que o patamar da época da Dilma, como eu tava dizendo. Mais do que o patamar da época da Dilma. E o que você tem que pensar nisso, o dinheiro é sem o dinheiro. É o nosso dinheiro, de todo mundo que paga imposto no Brasil. Como bem disse o Bolsonaro nas redes dele, o que a gente deve fazer é imaginar o que dá pra fazer com esse dinheiro. O Bolsonaro chamou atenção, chamou atenção pro fato de que o orçamento do Tarcísio em infraestrutura foi metade disso, 8 bilhões, e o Tarcísio fez obra pra caramba no Brasil. Ninguém pode tirar os méritos do Tarcísio como ministro da Infraestrutura. Um grande ministro. Isso ele sabe fazer. Agora, o Bolsonaro também diz, se você não quer investir em infraestrutura, quer investir em programa social, dava pra pagar o Bolsa Família, o décimo terceiro, e ainda sobraria dinheiro, e ainda sobraria 4 bilhões. Agora, as possibilidades, elas são infinitas. Pra onde você acha que esse dinheiro pode ir? Ora, eu, por exemplo, eu digo o seguinte, metade do Brasil não tem rede esgoto. São 100 milhões de pessoas no Brasil vivendo, literalmente, me perdoem, mas vivendo na merda. Literalmente mesmo. Vocês sabem qual o orçamento do governo Lula pro saneamento desse ano? Eu fui pesquisar no portal do... 700 milhões, dos quais menos de 500 foram, de fato, empenhados. Então, Lula deu 23, 25 vezes mais liberação pra artista do que pros brasileiros na merda. é o amor voltou. Ah, mas, Paulo, teve uma postagem, isso é fake news. News do Poder 360. A ministra do Lula, a ministra da Cultura, e eu fui ver um vídeo da ministra da Cultura do Lula, que desgraça, a coitada é totalmente desarticulada. Não tô falando isso porque é negra, não. Pelo contrário, ela entrou lá porque é negra. Porque ela não é articulada, não é qualificada pro trabalho. Entrou pelo sistema de cotas de militância. Não enxergo a cor. Pra mim, é competência. Podia ser loura de olho azul, ariana. Se fosse desarticulada do jeito que eu, eu ia falar incompetente. Em mente. Em mente. Mentirosa. Porque diz que não é dinheiro público. Mas é claro que é dinheiro público. É. É dinheiro de renúncia fiscal, minha filha. Renúncia fiscal. Eu vou explicar, hein? Até o ministro da Cultura do Lula vai entender. Fiscal diz respeito a impostos. Renúncia diz respeito a abrir mão de algo. renúncia fiscal é o governo abrindo mão de impostos. Eu vou pegar uns fantóxicos para me explicar. Olha só, se alguém vai lá e abre mão do dinheiro, este dinheiro faz falta em outro lugar. Nossa, Paulo, que interessante. Então, sei lá, apenas, vou falar aqui, apenas hipoteticamente, não quero falar o nome de ninguém, porque não sei quem tem pessoas que pegaram esse dinheiro. Mas, digamos, uma Daniela Mercury da vida, digamos que ela prove no Ministério da Cultura um projeto de 5 milhões para fazer um show. O governo Bolsonaro, a prioridade da aprovação de projetos não era para artistas já consagrados, não precisa fomentar a cultura de artistas consagrados. essa era a tese do governo Bolsonaro, a não ser que esse dinheiro não seja, de fato, para fomentar a cultura e seja, sim, para comprar o setor de cultura. Mas, digamos, que a Daniela aprova no Ministério da Cultura um projeto para 5 milhões do show dela. Não precisa ser a Daniela, pode ser a Cláudia, não por sendo específico, porque... Digamos, digamos apenas, hipoteticamente. Daí o governo abre mão desse valor em impostos. Ele fala assim, olha, o governo está disposto a abrir mão no valor desse imposto. Aí ela vai lá, bate na porta de alguma empresa amiguinha que paga um puto imposto e fala, olha, em vez de pagar o imposto, me dá o dinheiro e banca o meu show. Agora, você imagina quantos empresários, amiguinhos, que também são beneficiados de outra forma, não liberam o dinheiro da Dani. Não liberam o dinheiro para a Dani ou para a Cláudia. daí esses 5 milhões eles deixam de entrar nos focos públicos e deixam de ir, por exemplo, para o saneamento do Piauí. Então, sim, o dinheiro que vai para a Dani era dinheiro que era para ir para o Piauí para o saneamento. Money is fungible, como se diz em inglês, bem disse o deputado ex-secretário de Cultura, Mário Frias, nas redes sociais dele. Falou, a atual ministra da Cultura parece não entender como funciona o mecanismo de renúncia fiscal da lei Rouanet. Realmente, ao dizer que esse dinheiro não é público, ela contraria a decisão consolidada do TCU e a própria lei orçamentária aprovada no Congresso Nacional. Se o Ministério fosse o mero liberador de projetos culturais, ele não teria o poder de receber o dinheiro, não teria que estar contra desse dinheiro e, muito menos, poderia decidir como esse dinheiro seria usado. Mas é óbvio, se o dinheiro fosse privado, um decide é a empresa. Digamos, vou dar um exemplo, o Itaú resolve fazer uma liberação de verbas de 5 milhões para o Paulo Figueiredo Show. Ele poderia fazer isso, claro, mas ele não pode tirar esse dinheiro dos impostos que ele iria pagar. Por que ele não pode? Porque o governo federal não certificou o Paulo Figueiredo Show como um projeto cultural. Entenderam? Então, quem decide? A única coisa que acontece é que o dinheiro deixa de passar pelo copre público, o que é bom. Seria uma coisa até em tese boa. Mas é dinheiro público, é claro que é dinheiro público. Então, como eu estava dizendo, quando você vê os artistas fazendo o L, tem duas coisas aí. Primeira coisa, é ideologia. Sim, tem ideologia. Você acha que é só grana? Não é, é grana. Claro, tem uma formação de quadrilha para tomar sua carteira. Mas, por exemplo, o Bolsonaro deveria ter liberado dinheiro para os artistas porque ele teria ganhado a simpatia. Quer dizer, digamos assim, se o Bolsonaro tivesse liberado dinheiro da Lei Rouanet para o Caetano Veloso, ele faria gosto muito de você, Bolsonaro. Não. Claro que não. Não é de nada para mim nada. Até porque, se não, se ele faz o gosto muito de você, Bolsonaro, nunca mais ele grava um disco, nunca mais ele faz uma musiquinha de novela, nunca mais ele é recebido nos apartamentos do Leblon e de Ipanema que ele fica comendo, nunca mais ele é na Gol. Então, é um sistema, é um esquema, é um esquema. Enfim, o cara sinaliza a virtude para mostrar como ele é acordado para o público dele, como ele é ligadão, sinaliza a virtude, como ele é preocupado com o social, como ele não está com o genocídio do Bolsonaro, aí ele fica bem na fita dos amiguinhos, da turma, abre zilhões de portas e há um incentivo financeiro para esse comportamento. E, claro, é o carrot, é a cenoura e o porrete. E caso você não siga essa cartilha, porrete. Então, você tem duas portas se você é artista, assim como jornalista, são duas portas. Na porta um, você tem dinheiro de lei Rouanet, novelas, circuns sociais, sinalização de virtude, etc. Na porta dois, você tem assassinato de reputação, ação do ministro público, você tem nada de lei Rouanet, todas as gravadoras fechando as portas para você, há globos que existem, é o caminho, sei lá, da Regina Duarte, e vários outros.